Música 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 Um abraço negro, um abraço negro Traz felicidade, Deus do Senhor Fica sempre com Deus Um abraço negro, um abraço negro Traz felicidade, Deus do Senhor Fica sempre com Deus Lembra a raiva da liberdade Lembra a poder espírita Lembra a indigência Lembra a indigência Lembra o que já foi estado Lembra a boa verdade Lembra a indigência Lembra a indigência Lembra o que já foi estado Um abraço negro, um abraço negro Traz felicidade, Deus do Senhor Fica sempre com Deus Lembra a indigência Lembra a indigência Lembra a indigência Fica sempre com Deus Fica sempre com Deus Lembra a indigência Lembra a indigência Fica sempre com Deus Fica sempre com Deus Eu não sou tão chão, eu não sou tão chão É a razão da luta É a riqueza de você Fazendo olhada, querendo o meu peito Deixa eu entender, eu me vejo a mão É a razão da luta É de ver você Fazendo morada Dentro do meu peito Vem na flor 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 É ela Maravilhoso Vem na flor 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 Música 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 Música